Como acontece em todas as cidades Há uma avenida onde passa o gado Em minha terra também existir Uma avenida sobre o meu passado Foram tantas tardes de sol claro Tantas e tantas nuvens de poeira E essa avenida onde traz meu nome Depois de ser estrada boa e adeira Velha avenida onde deixei Rastro de infância que virou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome escrito para a eternidade Foi a boiada longa luz meu santo A passo lento em silêncio andando Meu coração é boiadeiro Sabe que chega mas não sabe quando Talvez quando as faimdeiras tenham Abertas suas flores perfumadas Igual ao dia a paneira velha Sua sombra serviu pra descansar boiado Velha avenida onde deixei Rastro de infância que virou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome escrito para a eternidade Meu nome escrito para a eternidade Se a dor se escreve lá Pedir de pedras Hoje encontrei em plagas delusentes Meu nome escrito abelhar Por que esta homenagem recebi Por que esta homenagem recebi Potente Porão quarenta anos de trabalho Que felizmente são reconhecidos Quando meus versos Quando meus versos para o céu voarem Em minha terra alguém os tem ali Velha avenida onde deixei Rastro de infância que virou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome escrito para a eternidade Música Música Aquela com Daniel e o Henrique Renna Ficou bonito demais, né? Ficou Aquela do João Paulo Daniel e o Henrique fez Henrique, João Paulo Foi a punha da estrada É, a punha da estrada Música Voltei ao passar, meu mundo guardado dentro de um baú O ventura do povo em poeira, meu velho laço do povo em poeira Vivi no arreiro, meu alaçado, pesante na mão, no meio da boiada Abracei meu laço, meu velho companheiro, bateu a saudade, me desespero Sentindo o cheiro da frente da estrada Estrada que era de filha de terra, que o progresso trouxe o asfalto e coro Estrada que hoje chama a rodovia, estrada onde um dia meu sonho seguiu Estrada que antes era a boiadeira, estrada de poeira, sol, churro e frio Estrada ainda é essa, um pequeno pedaço da poeira do braço que ainda não saiu Poeira da estrada, só resta saudade Poeira na cidade é a poluição Não se beba quem, tocando o boiado Trocar o cavalo pelo caminhão E quando me bate saudade do canto Pego a viola e canto a minha solidão Não me resta muito aqui na cidade E quando a tristeza pega de verdade Eu mato a saudade das festas e de piante Estrada que era de filha de terra, que o progresso trouxe o asfalto e coro Estrada que hoje chama a rodovia, estrada onde um dia meu sonho seguiu Estrada que antes era a boiadeira, estrada de poeira, sol, churro e frio Estrada ainda é essa, um pequeno pedaço da poeira do braço que ainda não saiu Tem um homem que o... Muita gente canta ela, Recordação Saudoso Goiá Com o Zé Rio, que era a coisa mais bonita do mundo O Zé Rio gravou um disco só, que separou-se lá Porque a gente conhecia ela esses dias Estou com a madrugadinha É uma coisa doida Faz uma homenagem ao Goiá Primeiro fala assim Na sua nostálgica saudade, assim diz o poeta Depois no meio fala assim Descanse em paz, poeta, na sua terra natal Na querida Coromandel, nas Minas Gerais Um dia o tal campanário de tabaco Você sabe a importância que você tem no raiz? Eu já vi, eu não sabia E eu cantava muito Caso mesmo eu roubei a escola, que eu já gravou Ficava boa, né? Canta uma mudinha, uns caipirinhas. A aurora do mundo, Goiá e Belmonte. Conhece aquela aurora do mundo? Conhece aquela coisa mais bonita do mundo, com aquelas meninas lá. Eu tenho vontade de conseguir um disco de Lorena e Rafael. Conheço. Tinha vontade de gravar tudo que elas têm. Sabe que você não consegue lá? Não consigo. Então você rumo lá pra mim. O Matheus já pediu essas coisas. Não, mas elas são simpáticas demais e talentosas, né? E elas não estão preocupadas com dinheiro. Você quer um pendrive ou você? Pode ser um CD, eu não tenho. Pendrive é mil anos, não? É, mas não tem aparelho. Dá pra escutar no pendrive? Não, então pode ser pendrive. Elas têm um tributo, é rico, né? Na televisão, sim. Não tem aparelho. Não tem aparelho. Não tem aparelho. Não tem aparelho. Lá no pendrive ali também passa o vídeo, não passa? Não dá pra passar? Não passa. É, a televisão tem entrada ali. No pendrive dá pra passar. Não tem aparelho né? Ah tá? Eu só botar aqui. Não, gente... Tem que fazer. É isso aí aí? Não tem nada. Também agora! E eu não via, embora sabia que amar é assim Por fim entreguei meu sono profundo E a aurora do mundo caiu sobre mim Voltei pra cidade, fiquei na agonia Até que um dia, meu bem, encontrei Beijei a menina com todo carinho E aquele rostinho acariciei Cantando seguindo na linha da vida Da estrada florida que ele mostrei Por fim ela sabe que agora é só minha És minha rainha, eu sou seu rei É só uma bonita, né? Tchau Tchau Tchau